Fala rapaziada do meu canal, como que vocês estão? Bem-vindo a mais um vídeo, cortei cabelo hoje, olha aí, tô bonito, a gente vai cimentar um burger que fica aqui, é, pertinho de casa, crowd burger, como é que é? Pertinho? Pertinho, igual o Tio Chicão fala, pertinho de casa, é o crowd burger, a gente vai cimentar aqui, e depois a gente vai numa gelateria, que é o porto do gelato, alguma coisa assim, vai, acompanha aí o vídeo, hein, aqui ó, crowd burger, É uma lanchonete bem pequenininha, mas ó, bem aconchegante, ó, essa parte da frente, no caso, dá pra você comer aqui, ó, tranquilo O valor, aí se quiser turbinar com batatinha e refrigerante, pode ficar mais nesse valor, aí tem essas quatro opções, tá bom? Pode ser qualquer um no cardápio, tá, desde baguete até 180 O que pode ser o Dio? Ó, aqui o ambiente é bem legal, você vê que eles têm esses... Hum, essas imagens meio antigas, né, meio retrô, bem legalzinho o ambiente, ó Aqui ó, tem ketchup, sachê de ketchup, mostarda, maionese, da Heinz, né, marca boa, isso aqui é o que? Canudo, Tixo Que é o guardanapo, no caso, né, e aqui você tem o... Ah, dá pra você fazer o pedido aqui pelo QR Code, legal aqui o lugar, hein Pequeno, mas aconchegante, bem, ó Chegou aqui minha batata, ó, cheddar e bacon, crispy Cimento aí Boa Vou ter que ficar com esse aqui também, ó Provado? Meu irmão vai comer em casa, ó Em vez de comer aqui, dá na mesma, passar um tempo em comunhão com os irmãos, vai lá comer em casa sozinho Mas é isso Valeu, meu irmão Valeu Hum Hum A batata é muito boa Feliz Fazem ela comprida Fina assim, ó Cheddar de bacon Delícia Hum Muito bom Essa coisa aqui, ó Adocitada Não, mas não era só a cebola Não Não Vamos ver se tem Cimentem Hum Por enquanto, não veio a cebola Mas é bom, hein Bom? Os que a gente já comeu aqui no Brasil Acho que é um dos tops Não sei se são os tops, mas Tá bem bom Carne é um ponto, né? É um ponto, exatamente Temper Eu acho que não é tanto tipo no top 3 Mas no top 5, talvez Não é? Uhum Eu ainda não achei a cebola Sério? Acho que é isso aqui, ó Morde isso No meio Abre ele Não dá? Não dá? Um queijo Se bem, eu não senti Ah, tá bom Esse metal do lixo Fechadinho assim, ó Meu pão é diferente do levinho Meu pão é australiano, né? Vai pedir pra colocar alface, tá bom? Uhum Tamanho do levinho Nossa Tá bom pra caramba Top 3, top 3 Do Brasil? Tá no potencial Eu gosto de pôr ketchup no hambúrguer Olha o quanto, ó Quantas pessoas? Bastinho Comenta aí se vocês fazem igual eu Eu gosto? Eu gosto de pôr ketchup no meio da hambúrguer Deixa eu só Pô, ketchup Não manda pra dentro, hein? Pô É muito bom É muito chéber A carne é muito boa É uma alface pra dar um negócio mais natural ali Provadíssimo Você mora aqui em Santos Mora aqui perto do Pão da Praia, canal 7 Proud Burger Ó Muito bom, hein? Hum Provadíssimo Bem temperado Às vezes falta hambúrguer, ó No Brasil, no Japão, no geral É o sal no hambúrguer Que eles me chamam de pão Muito bom, ó Pão da carne Completo Muito bom Provado Comemos ali agora do Kraut Burger Bom Muito bom Provado, hein? Muito bem temperado É Com certeza vamos vir mais vezes aí Agora a gente vai no gelato Comer Gelato Na gelateria Comer gelato É isso Até porque a gente vai lá Com o tio Chico e a tia Sueli Chegamos aqui, ó Porto Gelato Gelateria Meu tio deve tá aí já esperando a gente Tio Chico Tá aí dentro? Não, né? Deixa eu ver Vamos ver aí Fazendo unha Fazendo unha Olha aqui, ó Porto Gelato Eu peguei de flor de latte Que deve ser de baunilha, talvez E o outro é Stracciatella Que acho que é cookies Vou experimentar aí De cima é o de leite Muito bom Faz tempo que eu não pego Sorvete sabor leite Muito bom Caramba Queria do Menos é mais, sabe? Equilibrado Não é doce Muito bom E o de cookies aqui, vamos ver Flops Não é cookies, é flocos Muito bom também Hum Ó Os gelatos que eu comi aqui no Brasil Todos, todos, todos Sem sensação Muito bom Desde os mais baratos Tipo o Topene Que tem aqui no Praia Marques Santos Até os mais caros Que foi o quê? Hum Bate o de láter E aquele que a gente foi comer Lá em São Paulo Depois do Depois da onde mesmo? Que a gente comeu em São Paulo Acho que foi a última gelateria que eu comi Mais São Paulo Que o meu tio levou a gente Muito bom O dia que a gente comeu pipoca lá, sabe? Acho que ele foi o mais caro Então Gelato Aqui no Brasil Deito mais barato Que é o mais caro Todos muito bons Claro Tem uns sabores que você não vai achar em alguns Tem um Mas a textura em si Elas são todas muito parecidas, sabe? Mas sabor Realmente tem uns que você pega Exclusivo Provado Bom dia, bom dia, gente Hoje a gente vai em uma feira de Arte Mood Artesanal, acho Aqui, ó Sabe naquele lugar Onde aquele dia eu fui Era de roupa Tinha de chocolate também No mesmo lugar Só que hoje é de artesanal Vamos ver se tem uma coisa interessante lá Comida principalmente, né? Doce Vamos lá Aqui é tipo uma exposição de várias culturas, né? Do mundo todo Tem da Índia aqui no começo Mais pra frente deve ter de outros países, né? Vamos ver Nossa, essa feira tá muito maior que a outra Ela tá tipo dobro do tamanho da outra Que a outra ali é só até metade aqui do galpão, né? Essa aqui ela tá indo inteira, gigantesca Meu Deus Tem muita coisa Tipo roupa, artesanal Tem tipo decoração Roupa de criança, brinquedo Muita coisa, muita coisa Obrigado 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 A mandarina Obrigado Você zera esse 10, tá, meu amigo? Docinho Não precisar de frutas, minha menina quer a minha maior Caia, cereja Obrigado Bom passeio, tá? Obrigado Docinho, docinho Isso aqui é a parte da praça de alimentação O que tem ali, ó Quero mais doce caseiro Casa do morango Merengue fondon Isso aqui é o que tem lá no Japão Esses palitinhos aqui, ó Interessante Pastelão gourmet 30 centímetros 150 sabores Caraca, ó E lá na frente é Lunch chips Laranja chips Nossa, eu olhei ali agora atrás do hot dog Uma coisa que eu não comi aqui no Brasil De restaurante Ou de carrinho É Barraquinho Assim, foi hot dog Uma coisa que eu não comi aqui Interessante Mas eu não vou comer agora Que eu acabei de almoçar, né? Mas hot dog é uma coisa que eu queria experimentar Tipo, eu digo, despodrão, né? Vou experimentar, vou experimentar Agora estamos aqui numa barraquinha de doce, ó Que diz aqui? Maria Molly Ó Parece bom, hein? Tem que ter aqui também Canolini Canolini de doce de leite Todo tipo, eu acho, né? Queijadinha Tem isso aqui, ó Amanteigado de goiaba Fizicuque Alguma coisa de milho Tem os cone, ó Os cone parece que tem de Couto, doce de leite Brigadeiro Doce de leite, será? Deve ser, né? Isso aqui é o que eu queria comer aqui no Brasil Mas eu ainda não comi, cara Tem que comer Tem que aproximar? Aqui em cima também? Sim Gostaria da sua bica? Bom, bom Saquinho Não Não Tamanho da paçoca aqui, ó Esses lindos aqui, ó Só uma paçoca, mano Grande, hein? Você vai dar uma cocada cremosa Depois de experimentar, né? Não tem jeito Por que eu tinha ouvido falar cocada cremosa? Vai vir Vídeo, tá? Obrigado É bom Mas eu não peguei ameixa Não é bom Nossa, muito bom Agora a paçoca, ó Boa, hein? Essa é diferente daqui mesmo no mercado Nossa, isso aqui é bom Provado Olha o que legal Um carrinho de torresmo Como se fosse de pipoca Aí dá pra você pedir aqui, assim, ó Nesse spot Que da hora Torresmo caipira Agora estamos experimentando aqui de bispoito A gente pinta aqui de cebola e salsa Um de pimenta, acho Se não me engano E agora o... Porresmo Eles vêm de polvilho também Polvilho é uma coisa que eu gosto bastante Bom, né? Cururuca Cururuca? Hummm Bom Hummm Hummm Bom, né? Bom, então é isso, gente A feira ali de artesanatos Roupa, tudo ali de comida Já deve ter acabado, né? Agora são seis horas Agora a gente tá indo tomar um açaí Eu tô com vontade de tomar um açaí Tipo assim Tem vezes que eu prefiro tomar açaí Do que sorvete Mas no geral Eu acho que eu prefiro tomar sorvete Do que açaí Deu pra entender? É muito do dia, assim Que eu tô com vontade Hoje eu tô com vontade de tomar açaí Então eu vou tomar açaí Vamos aqui no Japa Açaí Que eu já mostrei aqui no canal Até porque eu não conheço outros açaís Aqui em volta Da onde Viava mora, né? Então vai esse mesmo Que eu gostei bastante Cheguei aqui, ó Vamos pegar um pote Dá pra pôr em copo também Será que eu pego em copo? Hummm Que dúvida, hein? Eu vou comer aqui Vem copo Copinho Ó, gente Peguei aqui Peguei aqui Peguei no copo Mas acho que me arrependi Porque o copo é muito fundo Pra essa colher aqui Olha aqui Deixa eu mostrar aqui O que eu peguei pra vocês Peguei manga Sucrilhos Leite monstro Olha aqui pra baixo Eu peguei um creme de Rafaello Que assim É o chão do negócio Entendeu? Creme de Rafaello Uma bola de sorvete de coco E três bolas de açaí Eu peguei um açaí com banana Esse aqui mesmo Pra cimentar Eu não tinha pego ainda Deixa eu ver se é bom É bom É bom pra caramba Tem sabor de banana Banana é uma fruta que eu pego Quando Tipo manga, né? Que eu peguei aqui Só que hoje não tinha Aí só peguei manga Daí eu peguei banana com açaí É... No açaí mesmo, entendeu? Tem como não, mano É muito bom É, gente Comi açaí Batei a vontade Muito bom, inclusive Inclusive, esse restaurante Ele é muito bom Porque Tipo assim, ó Você tá com vontade de comer japa? Vai aí Tá com vontade de comer É... Hambúrguer? Tem aí Muito bom Então, versátil Super aprovado Bom, então é isso, gente O vídeo vai ficando por aqui Obrigado por você que assistiu Deixe seu like Seu comentário Não esqueça de se inscrever no canal Compartilhe o vídeo E ative o sininho Se não ativou ainda Então é isso, galera Até o próximo vídeo